A Secretaria de Cultura do município de Cordeiro organizou no último domingo o tradicional festival de folias. O evento foi realizado no centro e contou com a presença de diversos populares. Infelizmente, devido às fortes chuvas, as folias de fora tiveram dificuldades para chegar. Mesmo assim, folias locais fizeram suas apresentações. A Secretaria de Cultura do município de Cordeiro. Além dos divertidos palhaços que trouxeram alegria para a população. Quanto eu fiquei sabendo, vai queiro do meu revólver e o vaciladrão de terra que roubou nosso terreno. Se for de aço eu quebro, se for de corda eu rebento. Me dá licença, moçada, que eu quero partir para dentro. E meu pai quando me dizem, o que diz que eu sou em porau? Quando chegar o negócio a toda, me jacou a bilhete ao pau. Me jacou a bilhete ao pau. Viva Dom Pedro II, viva Dom Pedro I, viva Francesa Isabel, quem acabou com os cativeiros. Que fosse o Pedro Os Cabral, que vizem do meu estrangeiro. Perdejo muita saúde, pois de povo brasileiro, todo mundo me conhece. Por esse Brasil inteiro, eu não gosto de brincarado, também falo de solteiro. Não falo mal de braçóico, não falo de maconbeiro. Todo mundo são meus amigos, todo mundo é psioniro. Por isso que Barra Preta chora no pé do terreiro. Não falo mal de braçóico, não falo mal de braçóico, não falo mal de braçóico. Maria foi anunciada na data de um lindo mês. Música 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 Em 25 de março, na era de 33. Música 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 Música